Aventuras na Terra do Carinho O salvador da Terra do Carinho Aqueles ursinhos carinhosos não fazem ideia do que eu tenho guardado aqui pra eles Seus dias de felicidade são contados O que é, Sr. Bigudo? Ah, o que eu já disse isso antes, eu sei Mas hoje vai ser diferente, porque eu inventei o robô mais inteligente de todos Eu sou o Cerebelo, qual é o meu propósito? Me ajudar a invadir a Terra do Carinho O Carinho? É lógico? Não, é uma grande perda de tempo Mas, aqui está o meu plano Primeiro vamos superativar a mandíbula da barriga do meu covil Depois a usaremos para morter a Terra do Carinho E aí a Terra do Carinho vai ser apenas uma parte do meu covil É o porão O seu plano tem um problema Hã? Qual problema? Você Eu? Mas peraí, o plano é meu? Logicamente, porque você tem carinho pela invasão da Terra do Carinho Você também deve ser um ursinho carinhoso Isso é ridículo O que está fazendo? Você não pode me tirar da minha própria roupa de robô Ah, Sr. Bigudo, ah, Sr. Bigudo, socorro! Oito, nove, dez Lá vão eu, estejam prontos ou não Hã? O que é isso? O ursinho rogador! Aqui? Estão olhando o quê? Vocês não têm mais o que fazer, não, é? Olha pra lá! O que ele está fazendo aqui? Provavelmente é mais um dos seus planos Ah, é que eu dormi e eu fiquei sonâmbulo E vem parar aqui, hã? Se você estava dormindo, por que não está de pijaminha? Ou com sua roupa de robô? Ah, o quê? Eu não posso dizer que fui expulso pelo meu próprio robô É muita vergonha! Ele mereceu isso Ele está parecendo muito triste Tudo bem, agora vou fazer as coisas do meu jeito Ah! Você, ursinho amarelinho Eu estou sem minha roupa de robô e estou com frio Então, skate o ar pra mim! Ah, você, ursinho tolinho Me traga um sanduíche Ah, você, o bravinho Você é o mais normal daqui Você será meu braço direito Vamos, bolas de pelo! Alguém está precisando de uma encarada carinhosa Ah, uma encarada o quê? O que vocês fizeram comigo? Estávamos tentando fazer você se sentir melhor Quem sabe isso ajuda também Eu... Eu não sei nem o que dizer Obrigado, normalmente serve Ah, que grande besteira! Ursinho Roncador quase disse obrigado Ah, ele nunca vai conseguir falar isso Você nunca pode subestimar o poder do carinho E se a gente fizer o ursinho roncador, se sentir bem-vindo Se sentir em casa Mas como? O ursinho roncador perdeu sua roupa de robô? Quem sabe se a gente fizer uma nova? É uma versão dos ursinhos carinhosos Enquanto isso, vamos mandar uma mensagem para a Cerebela Se pedimos com educação, quem sabe ela deixe ele voltar pra casa Bip-bup Zip-zip-zip-zip É claro, carrapeta, você pode entregar o recado Os ursinhos carinhosos querem que eu deixe o ursinho roncador voltar Eles se importam com tudo, não é mesmo? Até mesmo com o ursinho que não gosta deles Não, o ursinho roncador não pode voltar Acredito que aquela robô espertinha está colocando meu plano em ação Enquanto estou preso aqui nessa terra chata Ai, aqui é muito chato Eu não estou com inveja, senhor bicudo Eu estou com muita, muita raiva Muita raiva Oi, ursinho roncador O que, o que vocês querem? A gente queria brincar de esconde-esconde com você Vai, por favor Não, para de falar, por favor, vai Tudo bem, tudo bem, eu brinco Ah, mas vocês se escondem e eu conto Aposto que não nos acha Ah, tudo bem, eu vou mostrar pra esses ursinhos carinhosos Peguei você Você é muito bom nesse jogo Ah, isso não foi nada Ursinho roncador, eu vim avisar que sua surpresa está pronta Surpresa? Eu não gosto de surpresas Desta você vai gostar, nós prometemos Ah, tudo bem Já que você promete Prontinho, ursinho roncador Tará Ah, uma, uma nova roupa de robô Igualzinho a minha É um presente de todos nós Pra mim? Ah, esse é o melhor presente que eu já ganhei em toda a minha vida Na verdade, na verdade É o único presente que eu já ganhei Ah, mas tudo bem O que eu quero dizer é que É que, como é que é a palavra mesmo? Obrigado É, essa aí De nada, ursinho roncador Agora experimenta Não funciona É porque nós ainda não colocamos a energia O quê? Tá faltando pilhas? Não Carinho Oh, não Isso de novo, não Ah 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 Que maravilha Essa é a melhor roupa de robô de todas Então, eu acho que você vai voltar pro seu covil agora, não é? Ah, é Provavelmente O quê, senhor bicudo? Não temos pressa mesmo Ah, tudo bem Eu topo continuar brincando de esconde-esconde Ah, podem se esconder Porque eu vou começar a contar Ah Um Ah Ah Dois Três Quatro Eu estou com um mau pressentimento É o covil do ursinho roncador Por que tá vindo pra cá? O que tá acontecendo? Bom, Cerebela está finalmente levando meu plano de dominar a terra do carinho até o final Quando meu covil morder, já era Aí ele não solta mais Estou com medo Ah Peraí Eu não sabia que eu ter tanto medo Ah Alguém tem que fazer alguma coisa Ele está usando o poder do carinho pra impedir Ursinho roncador tá salvando a terra do carinho Alguém tem uma máquina fotográfica Eu tenho que tirar uma foto disso Vamos lá Vamos ajudá-lo Ah 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 Ursinho rogador? Não precisam ficar preocupados. Eu estou bem. Tem que ter muita coragem para fazer o que você fez. Obrigada. Ursinho rogador, eu não entendi por que você me impediu de completar o seu plano. Bom, eu fiz isso porque... Por que você se importa? Impressionante. Esse carinho é muito poderoso. Gostaria de aprender mais sobre isso. Bom, existe um mundo enorme de carinho por aí. Então eu vou explorá-lo. Quem sabe eu também aprenda a ter carinho. Um dia eu volto, Ursinhos Carinhosos. Ela não é tão mal, Ursinho Roncador. Ué, para onde é que ele foi? Eu voltarei, Ursinhos Carinhosos. Bom, ele está de volta aos velhos truques de novo. Mas eu achei que ele era nosso amigo. O mais importante é que nós o ajudamos e fomos bons para ele. Eu acho que ele tem um pouco de carinho dentro dele. Só é difícil de achar. Oito, nove e dez. Prontos ou não? Aqui vou eu. Não, 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 não. Quando eu conto, vocês têm que se esconder. Aí eu vou atrás de vocês. Agora vão. Um, dois, três, quatro... O quê, senhor Mikudo? Claro que eu sinto falta dos Ursinhos Carinhosos. Mas só um pouquinho. E aí E aí Wake up! E start the day! Don't be afraid of a new beginning! I've got a feeling you'll be happy today! Look up, got a clear blue sky! The sun is shining bright and yet...